Dicas Tech, quero um PC de 900 reais para jogar Roblox e Free Fire, é possível? Teve um inscrito que entrou em contato comigo, eu já falei que não, né galera? 900 reais é um valor assim, é muito difícil encontrar. Aí ó, vou até mostrar a mensagem, mas aí depois eu procurei o PC e nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês. Ele colocou aqui, vou mostrar a sua parte que ele falou comigo, na faixa 900 reais, porque não precisa ser daqueles top de linha. Achei alguns, mas estou com dúvida, não conheço muito de processador. Os que achei, tem Intel Core i5 da terceira geração, falam que já são bastante antigos. Eu falo, né? É bastante antigo, é 2013, às vezes a pessoa ali que está procurando é uma pessoa até mais nova, tem gente mais nova de 15 anos, o processador é mais antigo do que o cara praticamente, então não dá, né? Ainda não roda o Windows 11, não é bom, é ruim o computador, é fraco para jogo, então não compensa. Eu vou colocar a placa de vídeo, vai perder dinheiro, porque não compensa, tá? Gargalo, a maioria das vezes, tá? Olha isso aqui, galera, ó. Eu achei o PC, tá? Eu achei o PC para ele, estou trazendo aqui para vocês, se você quiser também pegar esse PC, é uma oportunidade. Ah, Dicas Teca, acham de 200, acham de 50 reais. Não tem, né galera? Acham de... Quando tem a promoção, estou trazendo. É igual teve as pessoas colocando no comentário, eu estou esperando a Black Friday, agora teve um, as pessoas estão colocando, ah, os preços estão aumentando tudo, é lógico que vai aumentar, eu falei para vocês praticamente em todo vídeo, quer comprar, compra. Ó, esse PC está excelente, excelente esse 2051, já mostrei o vídeo aqui para vocês, quatro dias atrás, ó, promoção, tá? É excelente, fiz comparação de preço, acho que esqueceram de subir o preço desse aí, e fiz uma comparação de preço desse aqui, ó, galera, o Ryzen 7, esse Ryzen 7 aqui, incrível o preço, ele está economizando 600 reais, 700 nesse PC. Então, é isso aí. Ah, Dicas Tec, subiu o preço, então, galera, acabou, tem que procurar, tem que ver o que tem no mercado. É esse SPC aí, tem esse aqui também, está excelente, mostrei esse da Pichal aqui, está top para você pegar de 5 mil, quer pegar montado ali, eu mostrei duas opções bem legal para você pegar, e nesse aqui vou mostrar o de 900 reais para vocês, para ele jogar aí Roblox e jogar Free Fire, tá? Eu acho que é CSGO também, o CSGO também você consegue rodar. Ele queria pegar i5 antigo, i3, i7 antigão, não compensa, pessoal, por que Dicas Tec não compensa? Não dá para fazer o upgrade e não vai rodar os jogos ok, tá? Não vai fazer melhorar o PC, tem que vender o PC. O PC não vale o valor que estão pedindo, eu acredito que acaba sendo isso, tá? Não vale. 1,5 da terceira geração, 1.300 reais, é isso, então não compensa. Esse canal aqui está com 26.400 inscritos, mais de mil vídeos, deixa o like, ativa o sininho, tudo certinho aí para você sempre receber as novidades e as promoções. O objetivo aqui é trazer o PC bom custo-benefício e promoção também de hardware, que eu principalmente coloco o PC. Tem grupo do Telegram, do WhatsApp, na descrição do vídeo, que a gente coloca mais peças ali, se você quer fazer aquele upgrade no teu PC, é peças. E tem um WhatsApp meu, que fica público. Esse WhatsApp é só para indicar PC. Dicas Tec, eu quero saber se o gabinete e tal tem. Não, galera, é só para indicar. Dicas Tec, eu quero saber se o processador da AMD ou da Intel, qual que é mais forte. Não, galera, é indicar. Quero um PC de 2.000, eu mando. Caso você não encontrar aqui, tá? Primeiro dá uma olhada aqui, porque aqui no vídeo eu explico tudo. No WhatsApp eu não vou explicar. No WhatsApp eu só mando o PC, quero um PC para jogar um Free Fire de 2.000. Eu mando o PC de 2.000, você compra. Você compra, você grava o vídeo e manda aqui para nós, no canal, para outras pessoas comprarem, tá? Lembrando que é para ajudar outras pessoas, tá, galera? Tem um pessoal que pensa que está mandando o vídeo, é para ajudar outras pessoas, igual você agora, está querendo comprar aí. Aí depois que você comprar, aí você manda o vídeo para outro que quiser comprar, igual você procurando. Então, vê o vídeo aqui, ó. Essa loja é confiável, esse computador chega mesmo. Está aqui, ó. A galera manda aí mostrando. Só clicar no shorts, tá? O PC é isso aqui, tá? Lembrando que é um PC. Gabinete simples. Olha o valor, 934 reais. Ele vem com Linux, você tem que colocar o Windows. Quando chegar aqui, que é Linux? Linux é uma peça? Não, galera, teve pessoas que perguntaram, tá? Por isso que eu estou falando. Linux é o sistema operacional, é um programa. É um programa igual um jogo, é um programa, igual um programa que você usa ali na tua empresa para trabalhar, igual o Word. O Linux é um programa, só que é um programa que você coloca outros programas ali dentro, é o sistema operacional. Então, você precisa colocar o Windows 10 ou o Windows 11 nesse computador, que ele é compatível. Ele vem com o Atlon 3000G, 4GB de RAM e é bem interessante, 1TB de HD. Ah, dicas técnicas, o SSD é melhor. Não, 1TB de HD, tá? Vem 1TB, então, muito espaço, muito mesmo para você que quer gastar pouco e ter muito espaço. Isso aqui é excelente. Ah, mas era melhor ter um SSD de 120. Legal, para quem vai usar pouco espaço. Agora, aqui 1TB é muita coisa, por 934. Olha isso aqui, galera. Eu nem falei isso aí no início do vídeo, mas a pessoa ali que me procurou queria parcelado. Ah, mas eu achei um na loja, um dia que você colocou um. Galera, quando parcela, é 17 ou mais aqui no Brasil, que eles cobram. É em cima do valor do computador ou de qualquer produto. Então, aqui é o mesmo valor, tá? E aqui deu frete grátis ainda para esse CEP. Essa empresa que está vendendo aqui, Oba Box Oficial, é a própria Multilaser, tá? É a própria Multilaser. Esse PC, vou até descer aqui, ele vem com o computador, um cabo de força, um mouse, um teclado e o manual, galera. Vem até o teclado e o mouse que você vai ganhar aqui. Então, esse computador está saindo em média de 800, 850, por aí, tá? Mais ou menos isso. Está bem barato, bem interessante. Se você for tirar o 17%, está saindo 700 reais o computador. Olha o absurdo que está o preço desse PC. Ele já vai vir montado, ele já testa, tudo certinho ali. Muito top, legal demais. Não sei quantos que vai ter, tá? Comprei, acabou, Dicas Tech. Cliquei no link, gera outro link aí para mim. Galera, não tem link. É só a promoção. Eu posto, comprou, não sei quantos que tem, acabou, entendeu? É assim. De todos os computadores. Estou respondendo aí algumas coisas que a galera coloca no comentário. Dicas Tech, é confiável. Galera, a Multilaser. Multilaser, se você não conhece a Multilaser, dá uma pesquisada sobre o que é a Multilaser. Essa aqui é a Multilaser, tá? Oba Box. É só você entrar aqui e olhar o CNPJ. Eu vou entrar aqui só para você ter uma noção. 77% no último 12 meses, 1.996 avaliação. Tanto que eles vendem, né? Então, a própria Multilaser, eles só colocaram outro nome aqui, ok? Vou deixar o link desse PC. Ah, Dicas Tech, mas eu queria também com monitor. Nesse valor de 900 não vai ter, mas aí você pode colocar o monitor. Ah, Dicas Tech, mais 4GB de RAM, vai rodar bem? Eu indico você fazer isso. Adicionar mais 4GB para rodar um CSGO legal. O Roblox acredita até que roda com 4GB, porque o Roblox é bem leve. O Free Fire também. Aí você adiciona mais 4GB para rodar legal, tá? Esse processador é bem forte. Tem a VEG 3 de 1100MHz, dual-core. Depois dá para colocar um Ryzen 5 no futuro. Dá para colocar qualquer placa de vídeo nesse PC. Dá para transformar no PC, roda tudo e até que faz live. É só você fazer o upgrade. Por isso que eu indico, tá? Ó, essa memória aqui você coloca, galera, ó. R$ 89,00, uma memória de 4GB, R$ 2.666. Ou, o que eu indico mais ainda, você colocaria essa memória aqui. De 8GB, R$ 116. Quase o mesmo preço ali, R$ 116 a memória, tá? 8GB de memória. Bem interessante, né? Ah, não tem dissipador a memória. Galera, não precisa de dissipador. A memória, antigamente, nem tinha memória assim com dissipador. Eu estou ali do tempo que a memória assim era difícil você encontrar. Não sei nem se existia. Então, isso aqui é mais um negócio da moda agora. Ah, o cara vai jogar profissional. Então, ele não vai comprar um PC de R$ 900, tá? Essa, meu. Eu pegaria essa aqui, até porque o preço é bem próximo, tá? E essa aqui é 8GB. Dobrou a memória e não dobrou o preço. A lógica é essa, né? Você dobra aqui a quantidade de RAM e não dobra o preço. Se você pegar essa de 4GB, ele vai ficar mil e pouquinho. E essa aqui, R$ 1.100. Pode arredondar aqui essa aqui, R$ 1.100. Porque se tiver algum frete aqui nesse computador, o que é que é o frete grátis para esse CEP que eu coloquei testando aqui? Outra opção, se você quiser já, com 8GB, com SSD e tiver um dinheirinho a mais, você pode pegar essa opção aqui, tá, pessoal? Já mostrei aqui no canal. R$ 1.449. A Gfire está vendendo e entregando. A Gfire é uma empresa enorme. Ela é da Bahia, essa empresa. É um depósito enorme ali que eles montam computador e vendem, tá? Há muito tempo já. A Gfire coloca o Dual Channel. Eles colocam 2 pence de 4GB. Isso que eu acho interessante nesse PC. Vai rodar vários jogos e aqui já é um Ryzen 3, 3200G com a Vega 8. Superior aquele lá. Estou mostrando aqui fora do orçamento da pessoa, porque vai que você tem esse orçamento. Parcela também 10 vezes aqui o frete grátis para todo o Brasil de 144. Está muito top. Vem com SSD de 120. Lembrando, com SSD é pequeno. Vai caber ali um Free Fire, um CSGO. Não cabe um GTA, GTA RP, GTA V não. Tem que adicionar mais armazenamento. Eu vou deixar o link de um SSD para vocês. Eu vou ver se aquele da Terabyte está barato ainda. SSD 480GB. Na Terabyte está tendo um aqui, galera. Aí você pode comprar esse SSD de R$129,00, 480GB. Isso aqui está quase dado. É quase dado. Isso aqui é preço de AliExpress ou mais barato do que o AliExpress. Vou deixar esse SSD para não falar, mas o SSD não vai caber. Agora cabe. Aí você compra o SSD, coloca aqui dentro, espeta que tem entrada ali para outro SSD. Aqui vai ficar o Windows. Ele já vem aqui com o Windows 10, SPC. E no SSD você instala os seus jogos. Pronto, está resolvido. É o SSD da HikeVision. Muito barato, muito top. Só colocar. Aqui vem um Dual Channel, duas memórias de 4GB, um total de 8GB, que vai entregar um desempenho bem legal nesse PC. Já é 2400MHz, duas vezes 4GB. Está aqui. Dá para colocar a Ryzen 5? Dá para colocar. Vou passar um vídeo aqui só para vocês verem. O PC. Eu acho bonito esse gabinete. Bem bonito. Esse gabinete aqui vem com fã atrás. É fonte em cima, mas olha o tanto que é bonitinho. Galera, olha o RGB aqui do lado atrás e o nome G-Fire. Eu acho bem trabalhado o design desse gabinete. Bem bonito mesmo. USB ali em cima, duas USB, uma 3.0. Saída do microfone e entrada do fone de ouvido. O RGB você ajusta as cores que você quer, mudando de cor, uma cor fixa. E está aí a configuração. Bem interessante. Esse PC, caso você tiver um pouquinho de dinheiro a mais. Separei também o monitor para vocês. Monitor 18.5, 319 reais. Está aqui. Parcela também. Se você adicionar no carrinho tudo, galera. Adicionei de Castex PC, essa memória aqui ou essa aqui. E adicionei esse monitor. Você consegue parcelar tudo sem juros em 10 vezes. Ainda que está aqui, está 6 vezes. Aí você só adicionando no carrinho. E separei esse kit, teclado, mouse, headset. É o mais barato que tem. O mais barato possível. Parcelado também quando você adicionar no carrinho. Frete grátis, tá bom? Barra, rei vendendo e Amazon enviando. Pode pegar. E o teste em jogos, só para vocês terem ideia. É o Atlon 3000G, que bate uns 5 da terceira geração tranquilo. E porque ele tem a Vega 3, ele vai entregar esse desempenho. No GTA V, no baixo, tudo desligado, os filtros. 60 FPS, tá? O tanto que é bom esse PC. Lembrando que é com 8 GB esse teste aqui. Então, você tem que adicionar mais 4 GB ou adiciona mais 8 GB. Para ficar 12 ou para ficar um total de 8 Dual Channel. Lá no primeiro lado, o Atlon. No segundo, já está desse jeito com o Dual Channel. E vai entregar esse desempenho ou superior a esse. Que vem com a Vega 8 Ryzen 3, tá? Depende da resolução que você colocar. Então, tá aí. O PCzinho entrega um desempenho muito bom. Dá para trabalhar, estudar. Dá para fazer upgrade depois. Até o FIFA 20. Você colocando no baixo ali, você consegue rodar o FIFA 20. Vai rodar a Dota 2. Vai rodar um Fortnite. Vai rodar muita coisa. O CSGO, muita coisa mesmo. Eu vou mostrar o teste em mais jogos aqui. Só para você ali ficar tranquilo nessa questão dos jogos. Ah, mas será que roda mesmo? O Dicas Tech está falando ali. Mas será que vai rodar jogo tal? Eu vou mostrar aqui para vocês. Para vocês ficarem tranquilos nessa parte aí. Olha o FIFA. O cara vai rodar aí o FIFA 720p no baixo. Tudo desligado. 86 FPS, tá? Muita coisa. E eu até fiquei impressionado. Fortnite também vai conseguir. O Fortnite, ele é mais pesado um pouco do que CSGO. Vou rodar uma 48, 46, 35. Lembrando que é os jogos no baixo, tá? Ah, eu vou rodar tudo e fazer live. Não vai, né, pessoal? Não tem como fazer live. É um PC de entrada. Mas se você quiser fazer live, coloca um Ryzen 5. 5600G. Você vai usando ali por um tempo. 100 FPS. Olha, galera. 110. PSGO aqui esbanja FPS. Você coloca o Ryzen 5 5600G. Aí depois com o tempo coloca um RTX. Uma 2060, uma 3060 ou uma placa superior a essa. Aí você faz live. Pronto. E o PC roda tudo e faz live. Dependendo da placa que você colocar. Então você vê aí que roda muita coisa. Eu vou deixar esse teste aí para vocês, tá? Esse teste aí embaixo no comentário fixado desse PC, tá? Bem top mesmo, tá, galera? Top demais. Então tá aí. Esse PC. A dica até é que eu vou comprar para me rodar um Roblox. Roda. Só desse jeito aqui. Aí depois você compra a memória. Eu indico comprar logo a memória porque vai ficar ali com 2GB o PC praticamente. Porque ele pega 2GB para o vídeo integrado, tá? Então eu aconselho pegar logo a memória. Ah, mas ele vai chegar a mil. Galera, tá barato demais. Com mais mil reais um PC desse. Ou pega logo essa aqui que eu indico mais ainda, tá? Essa com 116 reais. Memória de 1666 MHz. E ou então se você tiver mais dinheiro pega logo um Ryzen 3 que é isso aqui. E com SSD. E pega aqui o monitor da PC top, tá? É o PC top esse aqui. E você pega um kit e teclado o mouse headset. Top demais. Tá tudo aí na descrição do vídeo. No comentário fixado. Eu vou deixar o link para vocês. É só comprar. Essa é a melhor opção que tem parcelado. Ah, mas eu quero a vista. Galera, não tem mais barato que isso aqui não. Ah, mas eu quero a vista. A vista não vai ter 500, 500 reais. Não tem. Isso aqui está mais barato do que a vista em outras lojas. Está mais barato do que parcelado em outras lojas. Só para vocês entenderem, tá? Esses preços aqui. Esse aqui também. Todos, tá galera? Todos os preços aqui estão muito bons. Vou deixar o link no comentário fixado. Eu conto com o like de vocês. Se quiser PC de outros valores, vai estar aqui. Fiz uma análise ontem na Pichal ali de um PC de 5 mil. Tenho vários PC aqui. Você pode entrar e vai ver aqui eu fazendo análise para poder ajudar vocês aí nessa saga, né pessoal? Que hoje tem mais de 200 modelos de processadores no mercado. Então, você que é leigo, que quer comprar um PC, é bem complicado. Precisa de uma orientação, porque as lojas colocam ali, roda tudo e não roda. Coloca tanta coisa e não roda. PC de 1.500 roda tudo. Eu fiz até um vídeo aqui no canal. PC roda tudo aí. 1.500 reais que não rodava tudo, né? O nome do PC roda tudo, mas ele não roda tudo. Eu conto com o like de vocês, com a inscrição de vocês. Até a próxima e valeu.